mais cara a partir do mês que vem. O governo aumentou o valor da chamada bandeira vermelha 2, aquela taxa extra cobrada no período de seca para cobrir os custos das usinas termoelétricas, que geram aí a energia mais cara, né? A gente vai ver os novos valores das bandeiras, vamos dar uma olhada aqui nesse manual que a gente preparou para você, olha só, a bandeira vermelha 2 que custa R$ 3,50 hoje, vai passar a custar R$ 5,00 a partir do mês que vem, um aumento aí de 42,8% e essa bandeira vermelha 2 que custa R$ 3,50 é a que a gente paga hoje. A bandeira vermelha 1 não mudou o preço, R$ 3,00 vai continuar custando R$ 3,00. A bandeira amarela diminuiu aí pela metade, R$ 2,00 vai passar a custar R$ 1,00. Isso aí é o preço de cada 100 kW, tá? E aí a gente agora vai conversar também um assunto importante para você, a Anel diz que esses valores antigos aí das bandeiras não estavam cobrindo os custos, os valores já valem para novembro, mas ainda vai ter uma audiência pública para discutir esse assunto. O que a gente vai fazer agora? Porque o melhor mesmo, gente, a qualquer tempo, é economizar, né? A gente vai para a escola onde está a Clarissa Góes, no bairro de Brasília Teimosa, no Recife, para mostrar um exemplo. Vamos saber dos estudantes, se eles têm consciência sobre o custo da energia elétrica para os pais deles, o que é que eles fazem para economizar, ajudar em casa, hein? Para os pais não passarem perrengue, Clarissa. Pois é, Clarissa, desde julho os estudantes aqui da Escola Assis Chateaubriand estão falando sobre energia, desde que a escola ganhou placas fotovoltaicas e a gente conversa com eles sobre justamente como economizar energia em casa. Me diz o teu nome. Marcos. Marcos, você é de que turma, de que ano? Segundo A, turma manhã. Você ajuda em casa a economizar? Sim, bastante. Antes você já tinha essa consciência? Não totalmente. Como era antes? Os pais faziam como em casa? Antes eu cheguei a minha casa, abri a geladeira, deixava o bom tempo aberto, tudo isso. E agora? Agora, se eu for abrir, eu tenho que pegar logo que eu vou usar e depois fechar rapidamente. Muito bem, vamos ouvir os outros colegas. Muito obrigada. Teu nome? Regina. E aí, Regina, também levava bronca em casa ou não? Muito. Eu deixava a geladeira aberta, recarregador na tomada. A minha mãe reclamava bastante, aí eu aprendi a deixar fora e deixar a geladeira fechada. É bom, né? Falar sobre isso e fazer em casa agir, né? Com certeza, a gente conscientiza e já sabe como funcionam as coisas, as consequências. Muito bem, deixa eu conversar com os outros colegas. Teu nome? Ian. Ian. E em casa, como é que você se comportava antes de começar a falar sobre esse assunto aqui na escola? Antes era bem complicado, né? É praticamente uma hora a luz do quarto ligada, mexendo, sei lá, carregada na tomada. Aí, depois de projeto, as coisas foram avançando, foram melhorando e hoje em dia está bem melhor a situação. E para você, teu nome? João. Era complicado, porque quando eu chegava em casa, eu passava a tarde toda com o ventilador ligado, celular na tomada e várias coisas. Pois é, está vendo? Muito obrigada. A gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho mais com vocês. Está vendo como são as coisas, né, Larissa? Tem que conversar e mudar o comportamento. Conscientização é muito importante. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no estúdio, porque a gente vai conversar agora sobre a energia solar. A gente vai explicar o que é essa energia, qual é a diferença dela para a que a gente usa hoje, que é a energia elétrica, né? E como é que é possível ter acesso aos recursos que permitem o uso desse tipo de energia. Para isso, nós convidamos aqui especialistas nesse assunto. Vou apresentá-los para vocês. A gente começa aqui com o secretário executivo de Energia do Governo do Estado, Luiz Cardoso Gonzaga Aires, não é isso? Luiz Cardoso Aires, filho. Luiz Cardoso Aires, ele prefere. O superintendente de relacionamento da CELP, Luiz Jorge Lira. E também o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Heitor Scalambrini. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu começo com o professor da Universidade. Professor Heitor, para quem está em casa entender, tem uma forma simples de explicar o que é a energia solar? Qual é a diferença dela para a energia elétrica? Bem, a energia solar é uma energia que vem da natureza, vem do sol, não é? E aqui nós, nordestinos, conhecemos bem o sol. Mas o sol não é só para bronzear, para ir para a praia. O sol também serve para produzir energia elétrica, para produzir calor que reflete em aquecimento de água. Então tem essas duas formas de converter a energia do sol em energia elétrica e em calor. O senhor mandou para a gente um material que mostra como é que faz para a gente pegar essa energia do sol. Exato. Vamos mostrar o primeiro que a gente tem, para a gente justamente ver como é que faz para pegar essa energia, usa que tipo de material? A gente tem a imagem bem aqui, porque o senhor mandou para a gente, precisa colocar no lugar que mais tem o sol, não é? No caso, o telhado é o mais indicado. Bem, vai depender se nós queremos produzir calor, não é? Ou aquecer a água, produzir vapor, ou nós queremos produzir diretamente a energia elétrica. Nesse caso aí mostrado na foto, é um diagrama que mostra uma instalação residencial para produzir eletricidade. Então, diretamente da energia solar, através de dispositivos semicondutores, mesmo que você está usando o teu tablet, que você usa no computador, em toda microeletrônica, você transforma em energia elétrica diretamente. A gente vê aí que tem, eu vou chamar aí de dois relógios, seria o relógio da energia solar e o relógio da energia elétrica, tem que ter os dois? É, na verdade, ao instalar esses sistemas, você se torna, o usuário, o consumidor, se torna um gerador de energia. Então, essa parte que ele gera energia, ele injeta, ele coloca na rede elétrica de distribuição. E aí dá para ligar tudo na casa, como a gente vê aí nessa imagem. Ah, normal. E as pessoas perguntam, e a noite, que não tem o sol? Mas a noite você utiliza da distribuidora, você utiliza a energia da distribuidora. Então, é uma troca. Você injeta energia e você recebe a energia. E é essa diferença que você vai pagar na hora da fatura. E agora eu vou ampliar essa conversa aqui para o representante da CELP. Quais são as regras para fazer uma instalação de energia elétrica, de energia solar? Tem que pedir autorização à CELP? Quais são os caminhos? Sim, isso é regulamentado pela ANEL, que é o órgão regulador do sistema elétrico, através de uma resolução 482. E aí, sim, tem que dar entrada no projeto na CELP. E aí tem um telespectador aqui que ele não quis se identificar, mas ele está perguntando por que eu tenho que pedir essa autorização, se eu mesmo vou arcar com os custos disso, vou contratar uma empresa para fazer essa instalação. Ele é obrigado realmente? Se ele não fizer isso, ele está sujeito a que tipo de punição? Veja, a geração solar, ela não faz isolada. Ela tem que estar conectada à rede de distribuição. É regra. É a regra. Se não fizer isso, está cometendo crime, por exemplo? Está gerando ilhado, que é um risco para a segurança. E digitar indevidamente na rede, e aí termos acidentes. E aí, como é que faz? Qual o caminho para ir até a CELP, para pedir essa autorização? Que empresa contratar? Veja, as empresas ficam a critério do cliente. Isso feito tudo através do site. Isso a própria resolução regulamentou. Existe um duto. Então, o cliente não precisa ir na empresa, coloca toda a sua documentação via o site da empresa. No site, vai estar lá a geração distribuída e todos os passos a passos que ele deve fazer. Por falar nesse passo a passo, vamos conversar também com o representante aqui do governo do estado, Luiz Cardoso. O governo tem alguma parceria, tem algum convênio, faz essa ponte entre o dono da casa, o dono do apartamento, o cidadão comum, com bancos públicos, por exemplo, para financiamento, com empresas, para facilitar essa instalação? Nós temos no governo do estado, dentro do programa PS sustentável, que é um programa mais amplo, inclusive, sejam um leilão de energia de maior porte, o programa PS Solar, que hoje, ele atende empresas. O financiamento é feito através da AGFEP, a Agência de Fomento do Estado, financia a instalação dos equipamentos e eles pagam, no período de seis a oito anos, essa instalação. Nós estamos ampliando agora, nesse ano ainda, nós vamos ter a implantação, esse programa para consumidores residenciais. De que forma? Os consumidores residenciais vão ter suas instalações financiadas diretamente pelas empresas, credenciadas pela secretaria. E como é que faz para saber quais são essas empresas? Essas empresas, o mesmo site que hoje se acessa, que é o www.energia.pe.gov.br, você acessa essas empresas que se acessa hoje para fazer para pessoa jurídica, vai acessar para pessoa física. E a grande vantagem que nós vamos ter agora, nós estamos fazendo uma parceria com a CELP, e esse financiamento, as parcerias vão ser descontadas na própria conta da CELP. Então a vantagem é que quando você tiver sua economia, você já sabe, de antemão, o valor percentual daquela economia que você vai utilizar para pagar os equipamentos que você instalou. Porque a grande dificuldade hoje, realmente, como o professor falou, é da instalação dos equipamentos, que ainda é relativamente caro para o investimento direto do consumidor. Então nós estamos facilitando isso. E acho que com isso vamos ter um grande passo para o aumento do número de consumidores que utilizam essa compensação de energia. A gente tem um exemplo excelente aqui no estado de Pernambuco, especialmente no Recife, no bairro do Vasco da Gama, que é o dono de um posto de combustível. E ele fez uma coisa impressionante. Ele fica na Avenida Norte. É um exemplo e tanto. Há dois anos, o dono desse posto de gasolina instalou um sistema de captação da luz do sol, que produz 100% da energia do local. O investimento foi de R$ 230 mil para serem pagos, parcelados em seis anos. O que ele gasta por mês hoje é R$ 4.800. Se fosse pagar uma conta de energia elétrica, gastaria R$ 5.500 na tarifa antiga. Na atual, que está R$ 3,50 o quilowatt hora, R$ 7 mil. Com a economia na conta, ele investiu no posto. E aí aumentou o número de funcionários de 9 para 19 e passou a funcionar 24 horas. Essas imagens aí são do posto ao vivo. O Globocop está sobrevoando a área agora. E a gente vê aí que o telhado é completamente coberto de placas solares. O investimento que a gente viu que é alto, mas a gente vê o quanto compensa, né? Ele mais que dobrou o número de funcionários, ele mais que dobrou o funcionamento do posto, tinha um horário comercial, e aí passou a funcionar 24 horas, não fecha mais, justamente por causa desse investimento aí. Por que ainda é tão caro, professor, fazer um investimento de energia solar? Não, na verdade, essa questão do caro e do barato é muito relativo, né? Nos últimos anos, houve um decaimento nesse preço muito grande. Hoje, você colocando em uma casa o investimento que você vai fazer na questão da compra dos equipamentos, na instalação e no próprio projeto, que temos que pensar nesses três itens, né? Hoje, você, em quatro a seis anos, dependendo do projeto, você recupera esse investimento inicial. Então, essa coisa do caro é uma coisa que vem já de um certo tempo, mas que atualmente isso não acontece. Os problemas que ocorrem das dificuldades são uma falta de informação, né? Uma dificuldade que se tem mesmo, né? Para fazer esses projetos, para conectar a rede. Ainda existe uma burocracia. Quer dizer, o Brasil está engatinhando, né, Larissa? Nós temos 20 mil, vamos chegar no final do ano, com 20 mil instalações no país. Nós temos 70 milhões de residências. A energia solar fotovoltaica não representa, é menos, 0,5% da energia gerada no país. Quer dizer, é muito, muito, muito pouco por esse potencial enorme que nós temos. Então, tem outras situações, né, que dificultam hoje um cidadão a colocar essa energia. O custo hoje foi muito minimizado. Ele é uma parcela pequena dos problemas. Os problemas são de outra ordem. Entendi. E aí, nesse caso, a CELP tem uma responsabilidade social, que a ANEL determina, inclusive, para justamente oferecer placas, sistemas inteiros de energia solar, e faz essas instalações aqui em Pernambuco. Como é que é essa parceria? E quem tem ONGs, por exemplo, instituições aí de caridade, que queiram fazer essa instalação, como é que faz? Bem, a CELP não tem um programa voltado a instalar fotovoltaica. O que se tem são chamadas públicas para a área de eficiência energética. Nessa chamada pública, o consumidor, o interessado, ele pode fazer o arranjo de um projeto que possa incluir uma geração. A exemplo do que foi feito agora no Hospital Barão de Lucena, em quatro escolas, uma de Jaboatão, outra de Olinda, em Paulista, em Recife, que foi mostrado aqui, e a Escola Politécnica, inclusive, também tem. Vamos chamar a Clarissa Góes novamente? Vamos voltar para a Escola Estadual Assis Chateaubriand, onde está a Clarissa Góes, justamente porque lá tem energia solar, e vamos saber se é suficiente? Oi, Clarissa. Oi, Larissa. São 12 placas fotovoltaicas que ficam aqui, nessa parte do telhado da escola, e elas geram parte da energia que é consumida aqui na escola, mas isso já gera muita energia. É sobre isso que a gente conversa com a Andresa, que é a gestora aqui da escola. Bom dia, Andresa. Fala um pouco dessa economia, que além dessas placas, também tiveram outras iniciativas. Isso. Foram trocadas 291 lâmpadas, que eram fluorescentes, agora são LED. Também, por outro caso, 6 ar-condicionados e o nosso sistema fotovoltaico. Aí, conta para mim, essa conta de energia chegava a quase 3 mil reais. Isso, é exatamente, em média, 2.791 reais. E hoje a gente já está com a economia de 50%. Isso é muito bom para vocês. Maravilhoso, maravilhoso. Bom que essa experiência é compartilhada dentro de sala de aula. Obrigada, Andresa. A gente conversa com os professores agora, Rafael e Gilvandro, professor de Física, professor de Química. Esse assunto vocês levaram para dentro da sala de aula para conversar com os estudantes. Como é que foi a recepção? Como é que vocês tratam esse assunto? Bom dia, professor Rafael. Bom dia a todos. Clarissa, lembrando que essa escola foi uma das quatro contempladas pela CELP para a implantação do programa Eficiência Energética. E a gente se sentiu, desde já, no momento da implantação, os alunos se envolvendo, perguntando, porque para eles era uma curiosidade. Eles achavam que a energia era só energia hidráulica lá de São Francisco. Então, isso foi muito bom, que começou a surgir uma consciência de conservação, de economia. Muito bem, muito bom. Muito obrigada, professor. E, professor Gilvandro, sua experiência em sala de aula com química? É maravilhosa. Inclusive, nós também solicitamos aos nossos alunos com relação à questão do evitar o consumo em excesso na sala de aula e pegando o gosto do que o professor falou, a questão da escola foi escolhida para fazer parte do programa porque ela também atende alguns requisitos com relação à instalação da placa solar. Inclinação do telhado, como o senhor falou. Inclinação do telhado e direcionamento em ponto cardeal, que facilita a recepção da luz. Muito bem, muito obrigada. Vamos conversar com os estudantes, então, que a gente já falou como esse projeto de energia solar tem influenciado vocês com o consumo em casa. E o que é que vocês estão aprendendo sobre energia solar em sala de aula? Você, por exemplo. A gente descobriu bastante coisa e essa fonte de energia solar é renovável, sustentável. É uma energia que vai ajudar o meu ambiente, que ela não causa o efeito de estufa, não faz muito barulho. Isso ajuda bastante até nas doenças causadas por barulho em trabalho. E aí, Regina, você também conversou em casa sobre essa energia com o pessoal? Gera diversos empregos, ajuda na conscientização, a você melhorar o consumo, entre diversas coisas. Vocês estão preparando um trabalho para uma exposição? Fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente está para receber o governador aqui na escola, para a gente dizer como é que funciona a placa. Isso é gratificante para a gente, né? É gratificante porque ele é uma pessoa que, assim, é de fora e a gente é de dentro. Então, ele está no topo e a gente está embaixo e é aquela diferença, sabe? Muito bom, está certo. Está vendo só essa iniciativa de energia solar que vem refletindo no comportamento dos estudantes e também falando sobre isso em sala de aula, Larissa. Muito bom. Super importante. Como eles estão conscientizados em relação à importância do uso da energia solar? E a gente está mostrando o exemplo de uma escola, no caso de um prédio com muitos andares, ou até mesmo um condomínio horizontal com muitas casas. Como é que essas pessoas podem fazer para conseguir essa licença, diria assim, para instalar essa energia solar e que tipo de incentivos essas pessoas podem ter? Nesse projeto PS Solar, já é possível pensar nisso para que essas pessoas consigam algum incentivo? O PS Solar facilita o acesso aos equipamentos. Com relação à questão de condomínios, houve uma modificação na resolução 482 pela NEL, com a 687, que permite a instalação em condomínios. Então, hoje, você pode ter um condomínio, diversos CPFs ou CNPJs atrelados a uma única geração, desde que tenham medições independentes. Isso aí se caracteriza inteiramente para o prédio. A questão do PS Solar está facilitando mais o acesso dos consumidores ao equipamento. Ele não tem que ter um desembolso inicial alto. Sim, nesse caso, os bancos públicos vão oferecer o quê? Taxa de juros mais interessantes para essa parceria com o governo? Ao tempo que nós temos esse acordo com a CELP, que nós vamos fazer, nós temos também um acordo com o Banco Nordeste, que oferece uma taxa diferenciada. A grande vantagem que tem é o seguinte, o Banco Nordeste só pode financiar pessoas jurídicas. E essa modificação que nós fizemos no programa, quem vai ser financiado vai ser a empresa instaladora. Então, ela pode instalar em consumidores residenciais. Isso aí deve ser lançado esse ano ainda. O PS Solar já existe. Quem quiser ter toda a base do PS Solar, acesse o site e vê como é. A única coisa que vai ser acrescida agora é que o desconto vai ser na conta da CELP e vai poder ampliar para consumidores residenciais. Com relação a essa questão do condomínio, seria considerado consumidor como outro qualquer. Então, o caminho é acessar o site para justamente fazer esse contrato com uma das empresas que estão nos estados lá. No momento atual, esse ano os recursos já foram todos utilizados, nós não temos mais abertura para esse ano para pessoas jurídicas. Mas até o final do ano, quando nós tivermos com o PS Solar lançado nessa nova versão, já vai estar aberto, inclusive, para pessoas físicas. Professor, e no caso de um prédio como esse, um prédio muito grande ou um condomínio residencial com muitas casas, vai custar em média quanto aí para fazer essa instalação? Não, a questão da energia solar é que você precisa de área. Você precisa de área de captação do sol. metro quadrado de placas, quanto mais você precisa de energia, mais área você vai precisar. Então, a energia solar e a sua aplicação massiva, ela vai levar, vai ter que ter mudanças, questão urbanística, questão de construção de prédios, porque imagina, a pessoa faz um grande investimento no prédio, vem um outro prédio do lado que vai fazer sombra nesse prédio. Então, isso daí, e hoje os prédios, a tendência muito é as torres. Então, você não tem muito espaço para instalação de sistemas. Então, há toda uma mudança que tem que ser feita paralelamente ao uso da energia solar. A energia solar, como eu falei, o custo dela, essa coisa do caro, é caro, quando a gente fala, é uma questão do investimento inicial, que hoje, em quatro, cinco anos, para um sistema que tem uma garantia das placas, de 30 anos de funcionamento, ela está bem, diminui demais. Hoje é muito acessível às pessoas, ainda mais que as empresas que fornecem hoje, elas fazem financiamentos próprios, elas dividem em três, quatro vezes, não é? E você vai livrar de uma conta que é crescente. E aí pode custar, em média, quanto para um prédio grande, por exemplo? Bom, eu vou te dar alguns dados, para que o telespectador possa ver. A cada um quilowatt, o que significa mil watts de potência instalada, se gera por mês em torno de 150 quilowatt-hora. E esse valor, hoje, você custa da ordem de quatro mil reais, cinco mil reais. Então, você imagina, é só pegar aquela conta de energia, quem está nos escutando, ver o consumo de energia mensal, 450 quilowatt-hora. Se ele quiser ficar completamente livre da CELP, vamos chamar assim, ele vai instalar 3 quilowatt, o que significa 450 quilowatt-hora a mês. E isso seria em torno de 18 mil reais por mês, 15 mil reais. Esse exemplo aqui, o Tassísio, do bairro de Jardim São Paulo, mandou uma pergunta para a gente, qual o valor para instalar em uma residência que gasta, em média, 400 reais mensais na conta de luz? É, 400 reais mensais seria em torno dos 250, 300 quilowatt-hora. Porque nós temos que ver, não pelo valor monetário da conta, mas pelo consumo de energia. Então, ele gastaria, só para responder ao telespectador, ele gastaria aí em torno dos 12 mil a 13 mil reais aí. E aí tem como, perguntar a CELP agora, não pagar essa conta de energia elétrica? Chega um momento que, se você produzir muita energia solar, você vai conseguir eliminar completamente essa energia elétrica? Como isso? Sim, porque o que ele gerar, se for suficiente durante o dia, para compensar o seu uso à noite, zera a conta no consumo. Mas sempre fica o que nós chamamos da tarifa mínima. A taxa mínima, que é o preço da conexão à distribuidora. Que é quanto? Que para um consumidor monofásico, são 30 quilowatts, e para o trifásico, 100 quilowatts. E ele dá energia também para a rede elétrica, né? Sim. Passa a energia solar para a rede elétrica e aí tem uma compensação. Passa. O medidor, ele é bidirecional. Ele vai medir tanto a energia que ele gera e injeta na rede, aquilo que sobra do seu consumo, quanto a que ele consome da distribuidora. Então, faz pelo valor líquido da diferença entre a entrada e a saída. E aí E aí